Feito uma nuvem vagando o horizonte para se banhar na fonte da paz e do amor. Feito um missionário andando no trilho, simples andarilho, sem muito valor e quem lhe vê vagando não lhe dá atenção. E se oferece a mão, chega a se assustar. Mas ele sequer importa com isso. É o Filho de Deus, seu nome, Jesus Cristo. É a seu favor e quer lhe salvar. A Bíblia Sagrada é a sua biografia. Se já lê um dia, deve lhe conhecer. É o Filho do Pai que lhe deu estas terras, os rios, as serras e o sol no amanhecer. É o passarinho assentado no galho, a gota de orvalho infiltrando no chão. As flores do campo são sua beleza. É parte integrante dessa natureza que você sufoca com a poluição. Se acaso com ele um dia quiser falar, está a te esperar e eu digo de coração. A forma indicada é a Bíblia Sagrada e o único caminho é através da oração. Ele recebe a todos deste universo, de braços abertos, até quem lhe fez mal. Mas se isso não acontecer e caso ocorra de não o conhecer, ele aguarda você no juízo final.